O terceiro dia da CES, a maior feira de tecnologia do mundo, teve uma série de debates sobre tendências que vão moldar o nosso futuro próximo, entre elas criptomoedas, computação em nuvem, computação quântica e 5G. Um painel que eu achei interessante foi o de cidades inteligentes. Nós precisamos repensar a relação que temos com o local em que vivemos. Em vez de nós nos adaptarmos a uma cidade lenta, com estruturas e serviços fixos, é possível planejá-la para que ela se adeque às nossas necessidades. Para isso, é preciso que as autoridades investam em transformação digital, desburocratizando os serviços e usando os dados dos sensores espalhados pela cidade para poder enxergá-la em tempo real. Individualmente, claro, a gente tem muito o que fazer, por exemplo, ajudando na reciclagem dos materiais. Então dá só uma olhada nesse equipamento que foi lançado na feira. É uma espécie de lata de lixo inteligente. Ela tem um scanner interno que identifica se o material é reciclável, como, por exemplo, vidro, metal ou plástico. Depois, ela lava esse material e o armazena até que ele seja coletado. Ainda dentro de casa, foram apresentados novos robôs. Um segmento que anda em alta é o de companhia para idosos. Esse aqui ajuda a lembrar a hora de tomar o remédio, a consulta por videoconferência e está conectado a outros dispositivos da casa. Então, basta pedir para ele, por exemplo, para apagar a luz e pronto. Outra novidade interessante é esse biosensor. O equipamento fica colado ao corpo da pessoa, monitorando os sinais vitais constantemente, como, por exemplo, temperatura, batimento cardíaco. Esses dados são enviados diretamente pela internet para o médico. O fabricante do equipamento diz, inclusive, que ele pode detectar sintomas característicos de covid precocemente. Para fechar, vamos às cadeiras ultratecnológicas. Essa aqui é super confortável, tem uma tela gigante. Pena que não está à venda, porque ainda é um conceito. Agora, se você tiver 30 mil reais sobrando, pode se dar ao luxo de comprar essa poltrona relaxante. Ela se molda o corpo, ajusta a temperatura, faz massagem, tem caixa de som e é acionada por comando de voz. Basta colocar no modo gravidade zero para se sentir flutuando.